Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao nosso aula de inglês número 21. E a nossa aula de hoje promete, nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante e muito legal, que é o Storytelling. Do you know? Vocês conhecem? E essa expressão que eu estou espelhando aqui no slide? O Once Upon a Time. Vocês já viram ou ouviram essa expressão em algum lugar? Então vamos revelar esses mistérios durante a aula de hoje. Let's go? So... Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio. Meus olhos são castanhos, uso óculos com haste vermelha, hoje estou vestindo calças jeans e uma blusa de cor vermelha. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar o painel, que tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? E vamos caminhar juntos para construir as aprendizagens do nosso encontro de hoje. What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o foco de nossa aula? Nós vamos construir textos escritos de cunho narrativo, descritivo, em língua inglesa, abordando temáticas cotidianas. Um grande desafio, não é verdade? Mas nós vamos vencer. E vamos também, depois de produzir esses textos, reconstruí-lo com a mediação do seu professor ou de sua professora da escola. Let's go? Vamos lá? É claro que a gente precisa primeiro organizar o nosso caderno de inglês. Segue aí para vocês algumas dicas. No nosso cabeçalho, vocês podem colocar skill, o nome da escola, student, o nome de vocês, grade, a série que vocês estudam, e esta aula de hoje é dedicada aos estudantes do nono ano, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, vamos especificar o tema, o assunto do dia de hoje, que é storytelling. Storytelling. Storytelling está relacionado aos tipos de narrativas que nós temos. Alguns tipos de narrativas que nós já conhecemos, já lemos, e outros que nós vamos ampliar um pouco os nossos conhecimentos. Segue mais algumas dicas para você organizar o seu caderno. Vejam aqui as nossas tips. Quando você for realizar atividade de classe, não se esqueça de colocar o título class, exercise, a atividade de casa, home work, e aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, você pode colocar o título doubts, dúvidas, mas não deixe de esclarecê-las na primeira oportunidade que você tiver. Ok? Então, vamos lá. O que é storytelling? Essa é a primeira pergunta do nosso encontro de hoje. Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno e respondessem de acordo com seus conhecimentos. O que é storytelling? O que é storytelling? Que a gente pode traduzir para o nosso idioma como gênero narrativo, como narrativa. How can you write it? Então, como é que a gente pode escrever um texto desse gênero, deste tipo? Então, vamos aprender hoje juntos. Ok? Let's go! Para começar, eu gostaria que vocês olhassem para essas imagens que estão espelhadas na tela e me digam, estas imagens nos lembram o quê? Fair tales, contos de fadas. Neste primeiro caso, nós temos aqui as sereias. E essas sereias que moram dentro do mar nos lembram um conto de fadas, que é o The Little Mermaid, a pequena sereia. Neste outro lado, nós temos aqui a figura do Bad Wolf, do Lobo Mal. E nós temos aqui esta menina que usa um capuz vermelho. E esses personagens nos lembram Little Red Riding Hood. Então, é a história do Chapeuzinho Vermelho. E aqui, observem bem estas imagens, né? Inclusive, nós temos filmes que passam no cinema, na televisão, que também expressam, refletem esses contos de fadas. Então, observem que aqui nós temos uma imagem que representa o fair tale, Peter Pan. O conto de fada, Peter Pan. Lembraram de alguns contos de fada que vocês já leram? Ou vocês já assistiram algum desenho animado? Ou algum filme na televisão ou no cinema? Então, o fair tale é uma narrativa, né? É um tipo de texto, é um gênero textual, melhor dizendo, que tem como tipo a narrativa. Porque conta uma história. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje e um pouco mais, é claro. Além do fair tale, nós temos outros gêneros textuais. Mas eu enumerei aqui alguns que estão dentro deste grupo das storytellings, né? Ou seja, das narrativas. Então, fair tale, acabamos de ver, né? Alguns exemplos de lembrar de alguns. Fable, que são as fábulas. Joke, as anedotas ou piadas. Chronicle, as crônicas. Novel, que na verdade é um falso cognata, né? Porque quando a gente olha a palavra, a gente lembra da palavra novela. Mas, na verdade, o novel é o romance, que é uma narrativa mais extensa. Soul Popper, novela. Short store, conto. E a aula de hoje vai ser justamente dedicada a esse gênero textual narrativo, que é o short store. Ok? Let's go. Vamos lá. What is this story? Olha a pergunta que eu estou fazendo para vocês, né? Qual é esta história? O que é que vocês sabem dela, na verdade? E eu trago aqui algumas imagens para fazer com que a gente rememore essa história que nós vamos reler ou conhecer, caso você não tenha lido anteriormente. Love story. Então, primeira dica, é uma história de amor. Segunda dica, observem aqui esta imagem. Italy, a Itália. Hum, uma história de amor que acontece na Itália. What is this story? Que história é esta? Tchan, 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 tchan. Vamos lá? Mais algumas dicas para vocês. Já sabemos que essa história tem love. Love, é uma história que fala de amor. E nela também nós podemos encontrar, além do local que a gente já sabe, porque a história aconteceu, nesse cenário da Itália, ela também tem, olha aqui, isto aqui é o poisa, né? Veneno. Nós temos death, morte. Olha aqui o casal, né? Observem que o príncipe está se declarando para a princesa. Então, já sabemos que é uma história de amor, né? Entre um homem e uma mulher. Observem que nessa história tem death, morte. E nós temos aqui um punhal. Será? Será que eles vão morrer, né? Utilizando o punhal, o veneno? E vejam aqui, nós temos uma sacada. O que será, né? Que vai acontecer nessa sacada? Qual a importância dela na história? Vocês já conseguiram se lembrar de alguma história que tem esses personagens, essas situações, o surgimento desses objetos? Então, vamos descobrir juntos? Mas antes, vamos conhecer quem foi o autor dessa história. Who is he? Quem é ele? William Shakespeare. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre William Shakespeare. William Shakespeare was born in 1564 and he died in 1660. Então, ele nasceu em 1564 e morreu em 1616. Para conhecermos um pouco da história de William Shakespeare, vamos aproveitar a oportunidade para praticar o nosso inglês. Lembram que eu sempre dou essa dica para vocês? usem o Google Tradutor, porque, além de ele possibilitar que você consiga fazer a tradução dos textos em inglês, ele também oferece a possibilidade de você praticar a sua capacidade de entender a língua inglesa. Então, vamos agora fazer este exercício. Vamos conhecer a história de William Shakespeare, primeiro em inglês, praticando a nossa habilidade de entender alguém falando este idioma. Let's go, students. Lesson, please. Vamos ouvir, por favor. William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, England in 1564. He was English poet, dramatist, and actor. Shakespeare wrote 37 different types of plays. Histories about the lives of kings and famous figures from history. Comedies which end with a marriage. Tragedies which end with the death of the main character. He also was famous because he invented more than 1,700. Okay, let's listen again. Vamos ouvir novamente. William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, England in 1564. He was English poet, dramatist, and actor. Shakespeare wrote 37 different types of plays. Histories about the lives of kings and famous figures from history. Comedies which end with a marriage. Tragedies which end with the death of the main character. He also was famous because he invented more than 1,700. Okay, então, William Shakespeare é o autor desse short store que nós vamos conhecer hoje ou reler, caso você já conheça. E ele nasceu nessa cidade, na Stratford-upon-Avon, que fica na Inglaterra, em 1564. Ele foi poeta, dramaturgo e ator inglês. Ele também escreveu 37 tipos diferentes de peças. histórias que contam a vida de reis e figuras famosas da história. Escreveu comédias que terminam em casamento. Tragédias que terminam com a morte do personagem principal. E também era famoso porque inventou mais de 1,700 palavras. Observem que hoje nós vamos conhecer este lado de William Shakespeare através da história que vou contar para vocês. Esta história termina com tragédia, com a morte do personagem ou dos personagens principais. Vamos conferir? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Olha aqui a Julieta na sacada da janela de sua casa. Olhando para Romeu, que está, de acordo com a imagem, possivelmente declarando o seu amor. E o cenário dessa linda e trágica história de amor é a cidade de Verona. A cidade de Verona é conhecida como a cidade do amor. Vocês sabiam? Observem que eu trago para vocês um cartão postal dessa cidade. E nesse cartão postal a gente pode conhecer a Stone Bridge, a ponte de pedra, que é um dos pontos turísticos desse lugar. Ela é conhecida mundialmente pela história do romance do inglês, William Shakespeare. ou seja, esse é o lugar da história de Romeu e Julieta. Uma coisa você pode ter certeza, né? Se a gente passear por essa localidade, é impossível não se apaixonar, porque a cidade respira o amor desse casal. Ok? Então vamos lá. Para a gente conhecer a história de Romeu e Julieta, eu vou exibir para vocês esse vídeo que está disponível no YouTube e vocês podem recorrer, caso possam, ao YouTube para assisti-lo quantas vezes achar necessário. Vamos lá. Dê atenção, por favor. Vamos prestar atenção. O que é isso? other. Princess Caelas, who is the ruler of the city, always tells the families to stop fighting, or they will be punished. Montague has only one child, a teenage boy called Romeo. Capulet also has only one child, a beautiful 14-year-old daughter called Juliet. One evening, Romeo sneaks into a party at the Capulet's house. He meets Juliet, and they fall in love with each other. Later on, Romeo overhears Juliet standing on her balcony, admitting her love for him. He reveals himself, and they agree to be married. Friar Lawrence agrees to marry them in secret. The next day, Juliet's cousin, Tybalt confronts Romeo, angry that he sneaked into the party. Romeo's friend Mercutio steps in, and fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio, so Romeo takes revenge and kills Tybalt. The prince orders Romeo to leave the city, and warns he will be executed if he returns. Romeo secretly spends the night with Juliet before leaving the next morning. Juliet is left upset after Romeo leaves. To cheer her up, her parents arrange for her, to quickly marry Paris, who is a cousin of the prince. This only makes it worse. Juliet refuses, so her father threatens to kick her out, if she doesn't marry Paris. Friar Lawrence, suggests a drug that can put her to sleep for a few hours, so that she can pretend to be dead, so that she can sneak out with Romeo. The friar sends a message to Romeo to tell him about the plan. Juliet takes the drug and her family, thinking her to be dead, lay her in the family tomb. But before the messenger can reach Romeo, he learns of Juliet's death from someone else, and believes she is really dead. He's sad, and by some poison to kill himself at July tomb. Romeo goes to the tomb, and is discovered by Paris, who has also come to mourn her. They fight, and Romeo kills Paris. Still believing Juliet to be dead, Romeo poisons himself. Juliet wakes up, but when she sees that Romeo is dead, she stabs herself. The play ends with the families, and the prince entering the tomb and discovering them dead. In their sadness, the families agree they should no longer be enemies with each other. So, then, in fact, this video is a one of the versions of Romeo and Juliet's material history. A major story story is a整 choice of the illustration, and it's important that we make this comparison, Porque no vídeo nós temos uma adaptação e essa peça teatral foi recontada em forma de conto. Então, observem bem que existem traços na peça teatral de uma narrativa, mas existe uma grande diferença. A peça teatral é constituída de falas dos personagens sem a presença do narrador. O conto, não. Você tem um narrador, que ora pode ser narrador-personagem, ora pode ser narrador-observador. Neste caso aí, nós temos um narrador-observador, que é aquele que conta a história sem vivenciar os fatos. Então é importante que a gente aprenda a diferenciar. O texto teatral tem, sim, semelhanças, características que são próprias do texto narrativo. Tem os fatos que acontecem, tem os personagens, o enredo, a história em si. Uma história que acontece em um determinado lugar, que neste caso nós vimos que é em Verona, na Itália, a cidade do amor, existem fatos que acontecem em uma sequência linear, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem uma complicação na história e o desfecho, o final. Então são semelhanças que você vai encontrar tanto no conto quanto na peça teatral. Porém, a peça teatral é organizada com as falas dos personagens, sem a presença e a intervenção do narrador. Ok? Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais detalhadamente da história de Rommel e Juliette. Ok, students? E para isso, nós vamos explorar esse recurso maravilhoso, que são as atividades interativas online. Lembrem-se de que o link dessa atividade vai estar disponível lá no canal da Seduc no YouTube, no campo descrição, para que vocês possam acessá-la e fazê-la quantas vezes achar necessário para desenvolver a sua aprendizagem. E a nossa tarefa será justamente, primeiro assistir ao vídeo, novamente, e com base nesse vídeo, nós vamos fazer o quê? Number the actions in the right or according to the short story. Então nós vamos numerar as ações que aconteceram no conto, na ordem sequencial correta, né? Obedecendo uma sequência linear. Ok? Let's go! Então eu gostaria que vocês me ajudassem, rememorando, relembrando os acontecimentos da história. Vejam que primeiro eu coloco aqui o vídeo. Então eu vou ampliar aqui, né, para que a tela fique melhor, para a gente trabalhar. Aqui primeiro eu coloco o vídeo. E aqui, nessa letra aí, quando você coloca o cursor, ele vai te dar uma informação. First of all, watch the video. Então primeiro assista o vídeo. Depois disso, nós vamos então buscar as cenas. A primeira cena, vamos tentar lembrar, o conto fala justamente da inimizade que existe entre as famílias e do lugar onde eles moram, que é Verona. Então vamos procurar aqui. Aqui nós temos a cidade de Verona. Então aqui é a primeira cena do conto. Montaigne's and the Capulets are enemies' family. They live in Verona. Então Montaigne's and the Capulets, os Capulets, né? Tentando traduzir assim para a nossa língua. São famílias inimigas e eles vivem em Verona. A segunda cena diz respeito à paixão que acontece entre Romeu e Julieta na festa. Então vejamos aqui se é essa cena. Ok. Yes. Number two. Romeu and Juliet, olha encostando aqui o cursor para a gente ler a informação. Just a moment, please. Então Romeu e Julieta se apaixonam em uma festa que aconteceu na casa dos Capulets, que é uma das famílias, ok? Let's go. Number three. A próxima cena diz respeito ao encontro deles com o Frei Lawrence, que concordam em casá-los secretamente, justamente porque as famílias são inimigas e não permitem que mesmo que eles estejam apaixonados, eles se casem. Então vamos procurar. Aqui nós temos a figura do Frei Lawrence. É claro que são imagens representativas, não é? Frei Lawrence agrees to marry them in secret. Então o Frei Lawrence, ele concorda em casá-los secretamente, já que as famílias não concordam com o casamento. So, agora o primo de Julieta, o Tibalt, que é um outro personagem do conto, mata Mercúrio, que é amigo de Romeu. Vamos procurar esta cena. Possa ser que seja essa. Yes, here. Observe. In English. Juliette's causing, Tybert kills Mercúrio. Romeo's friend. Então, neste caso aqui, o que é que acontece? O Tibalt, que é primo de Julieta, ele mata Mercúrio, que é amigo de Romeu. Isso acontece justamente devido a essa discordância e concordância do relacionamento deles e essa briga entre as famílias. Depois, nós vamos ver que Romeu, ele se vinga e mata Tibalt, que é o primo de Julieta, que matou o seu melhor amigo. Então, vejamos aqui, observe, vamos ver se é aqui justamente esta cena. Romeo takes revenge and he kills Tibalt. Então, Romeu se vinga e mata Tibalt. Agora, os pais de Julieta, eles fazem com que ela se case rapidamente. Então, eles buscam um pretendente, inclusive o pretendente era parente do príncipe da época, para evitar que Julieta se case com Romeu. Então, vamos procurar esta cena. Nós temos aqui, né, representando esta cena as alianças. Juliette's parents arrange for her to quickly marry Princess' cousin Paris. Então, os pais de Julieta, eles organizam rapidamente o casamento dela com o primo do príncipe da época que era Paris. Next one. Julieta se recusa a casar. Então, qual seria então a imagem, né, que a gente poderia usar para interpretar esta cena? Olha aqui. No, 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 no. É o que Julieta diz. Então, Julieta refuses to marry Prince. Julieta se recusa a se casar com o príncipe. Next one, que é o que vai acontecer agora na sequência, depois de se recusar a casar com o príncipe, ela apela para um plano que foi elaborado com o Frey Lawrence, que foi justamente tomar um veneno, mas esse veneno não a mataria, apenas a deixaria acordada por um período. de tempo até as coisas se organizarem. Here. Juliet takes a drug and pretend to be dead. Então, ela resolve tomar o veneno e fingir-se de morta. O plano não era morrer, era apenas fingir uma morte. Logo depois, o Frey Lawrence, então, ele pede alguém para avisar a Romeu sobre o plano, só que Romeu fica sabendo antes que Julieta já está morta. Então, o que será, então, que Romeu vai fazer diante de saber sobre esse fato? Vamos ver o que acontece? Então, Romeu fica sabendo da morte de Julieta por outra pessoa. Então, vejamos aqui, qual seria a cena? Here. Olha aqui a representação de Romeu triste, não é? Romeu learns of Julieta's death for someone else. Então, Romeu, ele fica sabendo da morte de Julieta por outra pessoa, que não foi aquela que o Frey mandou dar o recado. Let's go. Next one. Então, Romeu, então, chega no local onde encontra Julieta. Para ele, Julieta está morta. Então, vejamos aqui a cena que representa Romeu Romeu goes to the tomb and kills Paris. Então, Romeu chega na tumba, no local onde ela está deitada, como se estivesse morta, e encontra o primo do príncipe que iria se casar com ela, o primo de Paris. Então, eles discutem e Romeu termina tirando a vida do pretendente de Julieta. Romeu, ao ver a sua amada, que do ponto de vista dele estava morta, ele poisons himself. Ele também ingere veneno, só que com o objetivo realmente de se matar, que foi diferente de Julieta. Next one. Next one. Julieta wakes up, but when she sees that Romeu is dead, she stabs herself. Então, o que é que acontece? Julieta acorda e ela observa, né, que o seu amado Romeu está morto. Então, o que é que ela faz? Ela pega um punhal e tira a própria vida. E, por fim, nós temos aqui a última imagem e essa última imagem nos faz lembrar de quê? Da união. Então, esse acontecimento trágico fez com que as famílias se unissem. Então, como termina a história? The families agree they should no longer be enemies with each other. Então, as famílias concordam que não devem ser mais inimigas umas das outras. depois deste trágico final da história de Romeu and Juliet. Ok? Writing by William Shakespeare. Escrito por William Shakespeare. Ok, students? Então, não deixem de repetir esta atividade. Justamente porque ela vai fazer com que você compreenda melhor o vídeo e também pratique um pouco mais o seu inglês. Let's go! So, Filtre Continuous Tense é o foco gramatical de nossa aula de hoje. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção justamente porque eu tenho um desafio para vocês agora e vocês vão precisar utilizar esse tempo verbal que trata das ações futuras. Então, este tempo verbal ele enfatiza o aspecto contínuo de uma ação ou de um evento em algum momento do futuro. Então, vejam que eu trago aqui para vocês a estrutura, né? Como a gente organizar a frase utilizando esse tempo verbal. O sujeito, a gente já sabe, né? Que será sempre um pronome ou um nome correspondente ao pronome. Os pronomes da língua inglesa são I, eu e you que pode ser você ou vocês He, ele She, ela It, ele ou ela que é o pronome neutro We, nós They, eles ou elas Então, logo depois do sujeito colocaremos o auxiliar que é o eu que representa aqui que a ação está no futuro O verbo to be que já é o nosso conhecido neste caso na sua forma infinitiva Be Logo depois o verbo principal que representa a ação Celebrate Comemorar E logo depois o ing O ing E o complemento da frase Então, eu trago para vocês aqui um exemplo da história de Romeu e Julieta Só que eu estou dando um novo encaminhamento para essa história Então, eu digo que Romeu and Juliet will be celebrated their marriage when you get it to Italy Romeu e Julieta, né? Eles estarão comemorando o casamento deles quando chegarem na Itália Existe também uma outra situação que nós podemos utilizar esse tempo verbal quando nós queremos indicar a duração de uma ação ou de um evento em algum momento específico do futuro Então, vejam que aqui repetindo a mesma estrutura Sujeito Auxiliar Verbo to be na forma infinitiva Verbo principal que neste caso é It comer somado com ING ING e o complemento Juliet will be eating dinner by 8pm Então, Julieta Juliet estará jantando as 8 horas Então, fica essa dica aí gramatical para vocês utilizarem esse tempo verbal ou para destacar o aspecto contínuo de uma ação ou de um evento que está acontecendo em algum momento do futuro ou então indicar a duração de uma ação ou de um evento em algum momento também específico do futuro Ok, students? E o nosso desafio Let's practice Vamos praticar You can do it Você é capaz de realizar Let's go What would you do if you were Romeo and Juliet? Juliet Então, o que você faria se você estivesse no lugar de Romeo e Julieta? Será que você agiria da mesma maneira? Então, o nosso desafio é Write in English a different conclusion to the Romeo and Juliet store Então, vocês vão escrever em inglês uma conclusão desfecho diferente para a história de Romeo e Julieta Segue uma dica How about a wrap ending? Que tal um final feliz? Então, para construir a sua história siga estas dicas estes passos Choose the key vocabulary items Escolha os itens chave do seu vocabulário Plan Romeo and Juliet future Use, for example the future continuous expressions Então, planeje o futuro de Romeo e Julieta do seu ponto de vista usando expressões do tempo verbal que nós vimos anteriormente O filtering continuous Find the pictures to illustrate Encontre imagens para você ilustrar sua história E por fim Make the necessary corrections Faça as correções necessárias e para isso peça ajuda do seu professor ou de sua professora da sua escola Ok? Let's go! E depois se você quiser nos conte como foi a sua experiência ao produzir um novo final para a história de Romeo e Julieta Você pode nos enviar o final que você criou por exemplo Você pode por exemplo utilizar o nosso e-mail para comunicação tv.anosfinais arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br ou de repente fazer uma foto do seu texto ilustrado e enviar para o nosso Instagram arroba caminhos da educa.com.tv Ok? E chegamos então ao final da nossa aula de hoje See you next class A gente se vê na próxima aula Bye students Bye students